Como pegar 6 itens grátis aqui no Roblox. Nesse vídeo, rapaziada, eu vou ensinar aí vocês a como pegar 6 itens grátis aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal, deixar um comentário bacana, assistir o vídeo todinho e bora lá pro primeiro item. A gente já começa aqui, rapaziada, com um item bem fácil de vocês conseguirem pegar e tem bastante estoque. Tem 22.923 de estoque, é um par de brincos aí, né? Mas não custa nada pegar, até porque é limited aí. Se vocês pegarem, tá? Deixa aí no comentário, beleza? Pra eu saber quem pegou. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa e vocês precisam ter uma conta com mais de 13 anos aí pra vocês conseguirem pegar. Eu vou entrar lá no mapa e vou explicar tudo detalhadinho pra vocês, então não pula o vídeo. E beleza, pessoal? Quando vocês entrarem aqui no jogo, nós vamos clicar na bolinha azul aqui. Vamos clicar na opção Missões. Vamos clicar aqui na opção Free UGC. E a gente vai clicar aqui, ó, sobre o item, tá? Tá mostrando aqui o item. Nós vamos clicar sobre ele, tá? E pra gente pegar esse item, a gente tem que deslizar a uma distância total de 10 mil passos usando o carrinho com 3 ou mais acessórios equipados. Então, como é que funciona? Eu vou testar aqui pra ver se o meu carrinho vai dar pra ir fazer com ele aqui, né? Então, apertei F aqui pra eu usar o glider aqui, né? Basicamente, você tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Você vai apertar F pra equipar o seu carrinho e vai apertar espaço. Caso você ainda não tenha o carrinho, quando você entrar no jogo, vai ter um tutorial pra você fazer. Então, não se preocupe, porque você tem um tutorial aí que você consegue o carrinho e com o tempo você vai equipando mais coisas nele aí. Beleza? Então, deixa eu verificar aqui se foi, né? Se contou pra mim, que aí eu consigo mostrar pra vocês. É, tá contando aqui pra mim sim, foi 3%. Então, como basicamente eu equipo coisas no meu carrinho, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na bolinha e você vai clicar aqui, ó, personalização do carrinho. Clicando aqui sobre isso, você vai ter que comprar algum item aqui que custa moedas. Alguns custam 250 moedas. Flame, como eu consigo essas moedas? Você pode fazer minigames aqui, tá? Então, vai aparecer uns minigames na tela aqui pra vocês. Nesse momento, não tá aparecendo nenhum pra mim. Isso provavelmente deve ser porque tem gente jogando. Quando aparecer um minigame, basta você clicar em dar join. Lembrando, o minigame demora 2 minutos a 3 minutinhos ali pra terminar. Então, quando você ganha um minigame, você tem chance de ganhar aí algumas moedas. Lembrando que também tem missões aqui, Daily Quest, que te dão 50 moedas apenas por participar de alguns, né? Minigames aqui, como ficar no top 3 do Batata Quente, como ganhar aqui na máquina de garra, algo assim. Tem o Weekly Quest, que tem aqui, que é tipo esse aqui, ó. Te dá 250 moedas, ó. Isso aqui te dá 250 moedas. E você tem que andar aí a 10 mil passos com o carrinho, né? Tem challenges aqui também. Tem um monte de coisas. Também você... Ó, apareceu um minigame. Aí se dá join aqui, ó. Dá join. Quando ele terminar, você vai ganhar aí algumas moedas. Tem moedas espalhadas pelo mapa. Se você equipar itens do seu personagem, por exemplo, clicando aqui em catálogo. Aí você clica aqui, ó. Nesse aqui, destaque, né? Vai aparecer alguns itens do GC. Era pra estar parecendo. É, apareceu aqui, ó. Você clica em experimentar. Quando você experimenta um monte, você completa algumas quests. Se você é iniciante. E aí você ganha aí algumas moedinhas. Beleza? Então, você vai apertar F, né? Vai pular e vai apertar espaço. Que você vai deslizar com o seu carrinho. É porque eu tomei o baixo aqui. Deixa eu clicar aqui, ó. Beleza, ó. Aperta espaço. E aí você vai aí, mano. Entendeu? É bem fácil. Então, dá pra todo mundo pegar aí. É só tentar. Beleza? Então, quem conseguir, fala aí no comentário. Boa sorte. Bora pro próximo item. Nosso próximo item aqui tem 2.500 de estoque. Também é um item grátis aí que vocês conseguem pegar. É um Dominos. E vocês pegam ele nesse mapa aqui. Que é o Spin, né? Roleta lá, né? Que você consegue girar gratuitamente. Eu vou deixar o link do item e do mapa pra vocês aí no comentário fixado. E beleza. Como é que funciona aqui esse mapa? Vocês vão ver aqui, ó. Girar aqui. Uma opção girar. Vamos clicar sobre ela. Aqui vai estar o item UGC. A cada 60 segundos, vocês ganham aí, tá? Uma rotação. E aí, basta clicar aqui, ó. Em girar. E vocês vão gastar essa rotação. Aqui, no ladinho, vocês conseguem ver quantas rotações vocês têm. Eu tenho, no caso, 30 aqui. Eu posso girar mais uma vez aqui. Até cair ali no item UGC. Então, basicamente assim que funciona. Quando você usa a roleta, você pode ganhar tanto mais rotações aqui, quanto nada, quanto o próprio item UGC. Mas já vou logo avisando que não é fácil. Beleza? Mas fica aí que tem mais itens muito bons pra vocês aí. Então, bora pro próximo item. Próximo item que temos aqui, eu acho que é o item mais legal que tem aqui. E é essa cabeça de galinha, mano. Muita gente vai querer usar isso aqui pra trolar, porque é bem legalzinha. Tem 2 mil de estoque. E vocês conseguem esse item aqui nesse mapa. Acho que é a primeira vez que eu trago esse mapa aqui pra vocês. Eu vou entrar lá e explicar pra vocês. Beleza? E quando vocês entram no jogo aqui, né? Aparece aqui, basicamente, já um tutorialzinho pra nós fazer. Eu vou pulando aqui. Fala aqui pra saltar três vezes. Uma, duas, três. Saltei. Eu sou uma galinha no jogo? É isso? Né? Beleza? Tá falando ali pra me deslizar. Pra me apertar shift, eu consigo deslizar, ó. Uh, beleza. Deslizei. Você pode dar um salto duplo, apertando dois, duas vezes. Dá salto duplo, né? Legal. Vocês têm que fazer esse tutorial pra ajudar vocês aí, rapaziada. Quem sabe você já consegue alguns levels aí, né? E o outro é colete no posto de controle. Salte dez vezes ali. Beleza. Aqui em cima, já tá falando pra vocês que vocês precisam chegar aí no level 11 pra você, é, complete o level 11 pra ganhar o item UGC, né? Então, a gente vai vir pra cá, né? Deixa eu ver aqui. O que que é isso aqui? Eu tenho que pegar isso aqui? Bom, peguei. Beleza. Vocês viram aqui, ó, que já foi um. Né? Completou aqui, ó. Um. Beleza? Para completar o nível, você deve chegar até o final e coletar. Então, vocês viram que é uma bandeira. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, tá? Vão ter outros níveis. Beleza? Então, a gente vai pular aqui. É tipo um parkour. Tá pulando. E você precisa chegar naquela, naquele checkpoint ali. Beleza? Então, você tem que chegar até o checkpoint. E aí, cada, você precisa completar 11 checkpoints, pelo que eu entendi. Beleza? Então, a gente vai pular aqui. Show. Ó, tem outro checkpoint ali na frente. Vou pular aqui também. Ó, mais um checkpoint. Já completou dois. Beleza? Parece até então que é fácil. Tá? Aqui até mostra. Crie uma frita de, não sei o que, de eggs e crie um gadget. Beleza? Vou equipar aqui. Ah, e eu posso mover isso aqui. Que legal, mano. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, e coloca, afim. Ah, eu caí. Eu caí. Mas, beleza. É que esse tutorial tá junto com o que eu tô tentando fazer e fica complicado. Tá? Tem que soltar. Beleza, exatamente. Vamos pegar o outro aqui. Ai, como é difícil. É difícil isso aqui? Não. Tá. Pegar aqui. Legal. Faz exatamente como eu tô fazendo aqui, ó. Legal. Pronto. Tem mais um aqui. É bem fácil, pelo que eu tô vendo, tá, gente? Não parece ser um bicho de sete cabeças aqui. Eu só errei no início porque, né, o negócio vai automático aqui, tá? Não é o controlo. Ó, pronto. Vou pular aqui. Já chegamos no terceiro. Então, são onze níveis. Eu não vou mostrar todos pra vocês. Mas, pelo que vocês estão vendo, não é um bicho de sete cabeças. Tem bastante toque. Então, mais um item fácil aí pra vocês. Boa sorte. Bora pro próximo item. Próximo item que temos aqui é um cabelo rabo, né? Preto aí, né? Tá falando rabo? Próximo item que temos aqui é um cabelo preto com azul, né? Tem umas chiquinhas aqui atrás. Tem mil de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Eu não vou entrar no mapa e explicar pra vocês porque ele é um mapa de pontos. Você estoura umas bolinhas que aparecem na tela. Você farma alguns pontos ali e troca esses pontos por itens do GC. Alguns de vocês conhecem esse mapa. E se é a sua primeira vez, é um mapa bem intuitivo e bem simples de entender. É um mapa que você consegue acumular uma quantidade de pontos e troca esses pontos por itens do GC. Beleza? Próximo item que temos aqui é esse capuz aqui dourado, né? Tem 492 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Quando vocês entram aqui no mapa, vocês vão se deparar com essa tela aqui, tá? Então, se é a sua primeira vez, pode ser um pouco estranho. Mas isso aqui é um mapa de pontos. E no caso desse aqui, se você se mover, esse tempo aqui de cima reseta. Quando esse tempo acaba, se nenhum player no servidor se mover, você ganha uma vitória, 20 mil pontos. O de baixo é a mesma coisa. Se você não se mover, só você não se mover, você ganha 5 mil pontos. Então, a cada uma hora, você tem a chance de ganhar 10 mil pontos garantidos. Se você tiver sorte, você pode ganhar aí, né? 50 mil pontos. Não, 50 mil pontos. É, 50 mil pontos. Beleza? Aqui também tem a roleta. Girando a roleta, você ganha pontos aí também. Beleza? Você consegue girar a roleta a cada 5 minutos. Tem o diário aqui, que você pode vir em reivindicar. Clicando em obter o GC aqui, né? Apareceu mais itens aqui. Eu não sei se eles colocaram estoque ou se estava bugado. porque alguns desses itens aqui não estavam aparecendo e agora eles estão aparecendo de novo. Não sei o que aconteceu. Pode ser bug, pode ser... Pode ser sei lá o quê. Não entendi, cara. Não estava aparecendo antes e agora está aparecendo de novo aqui. Que bom, né? Clicando aqui no item, vocês vão precisar aí de 100 vitórias. Então, é um pouquinho chato aí, mas o melhor lugar para formar vitórias é aqui na roleta. Cada vez que você gira a roleta, você tem a chance de ganhar aí 5 vitórias. Então, para quem for pegar, boa sorte e bora para o próximo item. Próximo e último item aqui para vocês. E também é um item bem fácil de se conseguir aí, tá? É o carinha lá, né? O pai do panda lá, né? Eu esqueci o nome dele, do pool. Acho que é esse o nome. É bem fácil de pegar esse item aqui. Também tem muito estoque. E eu vou mostrar agora para vocês como vocês vão pegar. Então, quem chegou até essa parte aí, comenta aí embaixo Kong Fu Panda para eu saber quem é os de verdade, tá? Vocês pegam esse item aqui no Kong Fu Panda Obby e eu vou entrar lá e explicar para vocês. E legal, pessoal. Quando vocês entram aqui no mapa, basicamente a gente vai vir aqui, ó. Tá? E aqui tá o item, né? Então, clicando sobre ele aqui, vai aparecer a missão dele aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Aparece a missão dele. E basicamente, para vocês pegarem esse item, vocês vão precisar aí de 50 comidinhas aqui do mapa, né? Essas comidinhas vocês conseguem pegar fazendo o Obby. Então, como é que joga o Obby? Eu jogo o Obby, ele é em dupla. Você não joga o Obby sozinho. Peraí, minha câmera tá bugando aqui. Vocês não jogam o Obby sozinho. Então, você vai vir aqui, ó. Vai ter um carinha aqui. E aí, eu convido o cara para jogar comigo, né? Vou apertar ele nele aqui. Vamos ver se ele aceitou. Ele aceitou. Aí, ele vai ser o 2. Eu vou ser o 1. Então, a gente vai começar a etapa aqui, ó. Beleza? Começamos a etapa aqui. Vamos ver se o cara entrou. Ele entrou. Beleza? E aí, como é que funciona? Tá aqui a comidinha. A comidinha tá aqui, ó. Só você pegar. Beleza? Aí, eu vou apertar aqui, ó. E o cara vai passar lá. Aí, ele vai ter que apertar. E eu vou passar. E eu pego a comidinha aqui, ó. Vou pegando comidinha. Vou pegando comidinha. Beleza? Tá vendo ali que tá aumentando? Então, é aqui que você pega a comidinha aí. Beleza? Então, fique esperto. É bem legal. Lembrando que tem outros ídolos. Inclusive, tem um emoji aqui que você consegue pegar completando aqui o negócio, né? Então, eu vou apertar aqui. Na verdade, ele que tem que vir aqui. Não é eu, né? Ele que tem que vir aqui e apertar pra eu passar. Ele que tem que apertar lá pra eu passar. Não é eu que tem que apertar? Não sei. Mas é basicamente assim que vocês conseguem. Então, é bem simples aí, né? Vai fazendo aí. Vai jogando. Tem mais comidinha aqui. Então, boa sorte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. E até a próxima. Tchau.